Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi Mastercard Black versão 2023. Pois é, eu quero mostrar para vocês os kits dos cartões Cicobi Black Merit, os benefícios e ainda está valendo a pena manter um cartão como esse e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, como vocês sabem, eu já cheguei a ter três cartões do Cicobi Black, dois Black Merit com instituições diferentes do Cicobi e um Black normal. Cancelei o Black Merit aqui de Sorocaba, que foi o qual eu tinha 100 mil de limite, vocês devem ter visto esse vídeo que eu cancelo o cartão do Cicobi e explico o motivo para vocês neste vídeo, que o Danilo está colocando para vocês aqui na tela do vídeo. E cancelei também o Cicobi Black de Ribeirão Preto, com crack, se eu não me engano, Cicobi lá em Ribeirão Preto e mantive apenas o Cicobi Metropolitano como meu parceiro principal. E como eu recebi os kits dos três Cicobes, um deles já foi dado o fim, eu dei de presente para alguém e eu mantive esses dois kits que chegaram para mim. Bem, o primeiro Cicobi, que foi esse Black Merit, ele vinha nesse kit aqui. Então ele vem nessa caixinha, você abre aqui a caixinha, ele vem com as informações do cartão, então ele traz para você essa cartilha com todas as informações do cartão, da Mastercard Black e os benefícios que o Cicobi Black tem aí, caso você queira dar uma olhadinha, esfoliar aqui as informações do cartão Black do Cicobi. Interessante que você observa que há três anos que eu tenho esses cartões e o kit, você pode ver que depois que mudou para a versão desse modelo do Black, as caixinhas são as mesmas, o kit é que muda. Então o que acontece? Nesse primeiro kit que eu abri para vocês, vinha o quê? Vinha essa carteira, essa carteira de Corino e dentro da carteira também vinha, junto com essa caixinha, a carteira de Corino e essa caneta é escrita no Cicobi Black, Mastercard Black, tá? Essa caneta é muito bonita, fininha e gostosa de escrever com ela, muito bonita mesmo, de metal, tá? Muito bonitinha mesmo, bem caprichosos o Cicobi referente a isso, tá? E essa carteira, muito bonita também, Cicobi Black, né? Aqui cabe um cartão, dois cartões e seu registro a CNH, né? Então é o que cabe na carteira do Cicobi nesse kit aqui. No segundo kit já veio diferente, no segundo kit veio essa caixinha igualzinho e vem também a mesma coisa, vem as informações do cartão, naquele encarte que eu mostrei para vocês e vem também essa agendinha para você escrever aqui, marcar suas informações diárias e também outra caneta Black do Cicobi. Nessa vem nesse modelinho aqui assim, ó, tá? Também com a marca Cicobi Card Black, né? E a caneta da mesma forma que eu mostrei no primeiro estojo. Bem, agora vamos falar do cartão Black do Cicobi. Esse cartão tem uma anuidade de R$750,00 em 12 parcelas, né? Então você pode pagar R$750,00 a anuidade em 12 vezes, dependendo da cooperativa, a cooperativa pode ser que a anuidade seja diferente, mas a média oferecida pelo Bancobe é R$750,00, tá? Ele te dá cinco cartões inteiramente grátis, sem pagar anuidade nenhuma para os cartões adicionais. E o cartão, ele tem um charme, porque ele faz parte de três cartões, tem benefícios ilimitados, a sala VIP do lounge aqui, o titular, os adicionais e convidados ilimitados. Ou seja, não tem regra para a quantidade de convidados para este cartão. Eu posso levar quantos convidados eu quiser, mediante aprovação da sala VIP e capacidade da sala, né? Só tem três cartões no Brasil que é ilimitado 100%, titular, adicionais e convidados. Black Merit, Cicred Black e Autos do Banco Brasil Visa Infinity. Dos três aí, teoricamente, Cicred e o Cicobi são os mais fáceis para conseguir. Black Merit, porque é mérito, então o cliente ganharia por mérito o cartão. E o Cicobi trabalha com duas versões de Black. O Black comum, que não te dá nenhum acesso à sala VIP do lounge aqui. E tem aí o Black Merit, que te dá acessos ilimitados à sala VIP do lounge aqui, titular, adicionais e convidados. A pontuação do cartão é 2,2 pontos a cada um dólar gasto, tanto nacional quanto internacional. E você pode também usar ilimitadas vezes a sala da Mastercard Black. Como o cartão te dá esse prestígio de cinco cartões adicionais grátis, é interessante que você tire um cartão para sua esposa, um para o seu filho e tal, para poder ajudar nos gastos mensais e acumular mais pontos, que é 2,2 a cada dólar gasto. E você vai juntar pontos Copera. Do Copera, você pode transferir para Latam, Azul, Smiles e também para Livelo. Da Livelo, você pode fazer a jogada de transferência bonificada para os parceiros. Então, acaba sendo muito interessante este cartão. E se tiver na Copera uma promoção bonificada para Livelo, seria o top do top do top que você pode transferir. Copera, Livelo, Livelo, Copera. Bem, o spread do cartão é 0%, então dá um charme a mais para o cartão, para compras internacionais. Hoje no país, nós temos cartões que cobram 0% o spread a 6% o spread. Ou seja, bancos digitais, praticamente todos, é 4% ou 5% o spread. E bancos tradicionais podem chegar entre 3% a 6% o spread. O do Cicobi é 0%. E o dólar praticado é o comercial, ou seja, também leva vantagem perante aos grandes bancos. Além disso, ele te dá aí um seguro de proteção do cartão contra roubo e perda gratuito pelo Cicobi. Ou seja, na sua fatura, ele entra o seguro zerado, ou seja, você tem um seguro coberto aí de graça pela cooperativa Cicobi. O legal desse cartão é que você pode solicitar ele nas agências, logicamente, que trabalham com a versão. Então, não são todas as cooperativas que têm o Cicobi Black Merit. Portanto, é importante você, ao chegar na agência, perguntar se você, se essa agência trabalha com o Cicobi Black Merit. Se eles responderem que sim, então você segue o processo de abertura, que é muito simples. Comprovando de residência, comprovando de renda, podem pedir, dependendo da cooperativa, uma referência comercial e pessoal, a sua. O cartão tem um limite mínimo de 10 mil reais e, dependendo da cooperativa, trabalha com dois tipos de limite. O limite à vista e o limite parcelado. No caso meu, é dois limites, o limite à vista e o limite parcelado, 40, 40, 80 mil reais. O cartão, por ser um cartão Black, ele trabalha com a múltipla função, débito e crédito. Facilita muito você andar com o cartão só, não tendo a necessidade de ficar levando débito e crédito para usar. Ele é múltiplo débito e crédito. Esse cartão, gente, eu usei ele fora do Brasil. Quando eu fui para Miami a primeira vez, eu usei ele lá. Muito bom, não nega fogo nada, passa aquela beleza, tá? O único problema do débito e crédito é que lá nos Estados Unidos, geralmente, quando você usa a função débito e crédito e você fala que é tarjeta ou credit card, eles passam no débito e acabam descontando no débito caso tenha limite no cheque especial. Então, eu tive esses problemas lá nos Estados Unidos, no caso Miami, usando ele lá, eu achava que estava sendo passado no crédito e estava sendo debitado no cheque especial. Então, esse é um dos problemas de ter o cartão múltiplo, débito e crédito. Tirando isso, o cartão, ele aparece entre os 15 maiores cartões do país e ele já ficou entre os 10 maiores do Brasil, tá? E, recentemente, recebemos informações que o Cicobi estaria lançando o Visa Infinity do Cicobi, ou seja, teremos dois cartões múltiplos aí, né? Débito e crédito Black, débito e crédito Visa, ou seja, Infinity. Chegando o Visa Infinity, o cliente Cicobi poderá ter dois cartões, um Black e um Infinity, na sua carteira e não deixando a desejar nada para nenhum outro banco, como porque o Cicobi Visa Infinity deve chegar com o Dragon Pass ilimitado, como é o Black, ilimitado ao Launch Kit. Portanto, em 2023, continua sendo um dos melhores cartões para uso internacional e nacional também, perante aos benefícios que o cartão te dá e também anuidade boa, anuidade baixa, perante a tudo que ele oferece. Além disso, dependendo da cooperativa, você pode isentar anuidade por gastos mensais 10 mil por mês, também isentaria anuidade deste cartão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise que eu fiz para vocês, junto ao Cicobi, Cicobi Mastercard Black Merit. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, versão 2023. Vamos para os abraços, então? Miros Gesso, um grande abraço! André Luiz P, um grande abraço! Charles Rebello, um grande abraço! Alexandre L, um grande abraço! Marcos Henrique, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto